Salve, salve galera do canal Shadow Kabuki Games, estamos aqui em Catedral das Profundezas para mais uma gameplay. Vamos começar aqui. Galera, vocês estavam percebendo que eu estava sumindo muito com os braseiros. Eu estava vendendo para poder fazer XP, fazer Experiências, Souls, mas porque eu não sabia direito para que ele servia. Eu achava que ele apenas ganhava força, aumentando o PV e tal. Mas tipo, não é só isso, cara. Se você estiver utilizando ele, você consegue ajuda para poder fazer os boas e tal, as áreas mais difíceis. Então a partir de agora eu não vou vender. Outra coisa que eu estava fazendo de errado também, eu estava ignorando muito os risquinhos no chão, não sei se tem algum aqui perto, acho que não. E outra coisa, essa espada aqui minha, ela já está mais quatro. Eu vou dar seguimento nela, tá? Mas, uma dica, eu estava vendo, essa espada rústica, larga aqui, ela é melhor do que essa minha aqui. Com um detalhe, eu aconselho não deixar ela rústica, e sim tradicional. Beleza? E vamos que vamos continuar aqui no Gameplay, Catedral das Profundezas, nós não exploramos aqui ainda. Já vimos que tem um cara ali, tem algumas camisas laterais, eu saí correndo aqui, opa. Eu tinha saído correndo ali, que nem doido, tipo, empolgado com o Gameplay. Apesar que esse facó aqui também é muito bom, por isso que eu vou continuar com ele, mas aí vai, mas... a diferença é pouca, tá, galera? É coisa de 10, 20, 30 pontos. É... É coisa que muitas vezes, você com o seu modo de jogar, às vezes você joga melhor com uma espada grande, que nem essa aqui, do que com uma espada pequena. Às vezes você bate mais devagar, gosta de bater mais devagar do que bater rápido, então, tipo, vai de pessoa pra pessoa, tá? Vamos... Vamos dar segmento, não tem nada aqui... Tá, um, vou lá... Parece que não tem nada aqui mesmo, não. Vou subir por aqui agora... Parece que não tinha nada... Por aqui mesmo, não, galera. Beleza? Vamos voltar... Ah, aqui, ó. Um itemzinho. Fragmento de titanita. Cara, ainda bem, esses fragmentos, ele aparece de quanto lugar agora. Muito fácil achar isso. Opa, o que a gente já veio, né? Agora... Opa! É, um, uma outra coisa. Um inscrito meu, meu amigo, ele me mandou vir com essa tocha pra cá, porque ele falou que tem muito bicho que leva dano mais fácil de fogo do que de... do que de espada. Ele falou que era tipo umas caveirinhas Sem dizer que ele falou que ele também solta tipo umas sanguessugas que ficam brodadas em você Que se você tiver com a tocha na mão elas somem Então antes de vir pra cá galera Certifique-se de se equiparem com uma tocha E aí E aí Beleza Aqui foi sua vitória Vamos cair aqui pra ver Tem nada pra lá, tem nada pra cá E vamos subindo Vamos subindo galera Nada nenhum dos dois lados ali Beleza meu pai Zumbizinho aqui Pá Sai fora O bichão pegou fogo mano Vem na minha direção aqui né Aquela bruxa Tem um item aqui nosso Vamos tentar dar a volta pra pegá-lo Vamos ver a fogueira Não abre Provavelmente o carro também não deve abrir então Deixa eu recuperar o êxito desse flask aqui Não abre Operado Não abre Vamos voltar Vamos voltar Aqui em cima Aqui em cima Opa Sai fora Sai fora Opa Opa Vamos cair aqui Não vou cair aqui não Vamos subir a escada Depois a gente cair eles Opa Opa Opa! Ixi, eu acho que esse Bicho que meu amigo falou que solta um bagulho Fica preso na gente Ai! Tô subindo Pra cá primeiro Agora Espada grande Esses bichinhos só dão 20 Nossa, deixa quieto Ahn Mais itens Vai ser uma armadilha aqui galera Tenta ser rápido Já falei? Voltando de bicho na cena Que isso? Ai! Vamo vazar Vamo por aqui Acho que é por ali o caminho Mas vamo na olhada aqui embaixo Vai que tem alguma coisa A gente ia cair ali na frente Ahn Tem uns itens aqui embaixo Daqui a pouco a gente desce A gente voltar pra bonfire A gente vê isso aqui Ahn Ahn Não, nesses bichos aqui A espadadala dá bem mais dano né Mas O fogo ajuda bastante Eles ficam meio paralisados Nossa, um bichão daquele ali Oh! Esse aqui é um resistente Aips Nossa, é fora nossa galera, daqui é pelão Opa, acho que é o gigante Não Nossa, morrendo E aí galera, beleza? Vamos 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 subir aqui pra lutar Não quero cair lá embaixo de novo não Morre Matei Agora vamos atrás da minha XP Peraí, não é por aqui não Vamos pegar uns itens por aqui Uh, que susto Ainda bem que a gente falou com o gigante lá Fizemos as pazes, imagina Tá sendo bombardeado por ele até aqui Ó, derrubei aqui o celular Tô usando o celular pra gravar o áudio Pô, será que tá lá embaixo na minha XP? Ah não, tá ali Não tinha visto ainda Ah, pegamos de volta Já dá pra upar um pouco o nosso personagem Sai gigantão, ajuda aí Ajuda a nós Esse segmento deve ser pra cima Vamos ir pra cá Um item aqui Um item aqui Escudo Essa escada aqui deve levar lá pra baixo Vamos ver Opa É isso aí galera Vai Não 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 Vamos ver essas fleques Eu vou utilizar um braseiro já da vez Pronto A gente ia cair aqui né Ou seja Vamos Vamos ver Isso aqui Vamos retos Pra ver qual que é Primeiro Bicho feio Morre 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 Põe tudo Nos matamos Vamos seguir E agora corre Pegamos Titanita Cintilante Esse cristal de gelo aqui no meio do nada Ambuloso E aí galera, aquele bicho lá mano Ai Agora fácil lidar com ele Difícil pra gente quando tava fraco lá no começo do game Agora Agora Dali picheira Rapidinho Cama de titanita Vamos Esse buraco aqui se der em algum lugar Tá Tem um bicho daquele ali Chegar por trás dele Tocando fogo Próximo Um anel Que anel é esse? Aumenta a resistência e veneno Beleza Mais uma alma Mais nada Sai Sai Vamo Destroy Perói Beleza Vamo Subir a escadinha aqui Apesar Apesar que parece que eu vi uma coisa brilhando ali Parecia mais um Cristal Lizard Opa Opa Tão na boca Mais um fragmento Ah Tem uma coisa brilhando ali Tão na boca da Da fogueira Vamo subir aqui E vamo voltar lá pra fogueira E depois a gente pula e sobe as escadas Cortando caminho Pra não precisar mais passar pelo cemitério Só terminar de explorar tudo aqui Aqui já voltamos Beleza Vou subir Vou pular Vou na fogueira E vou cortar caminho pela escada E vinte mil galera Quem quiser aí já E distribuir Né A gente já sabe que vai tá pela frente Mas pra não perder o vídeo da gameplay Por mais que eu gostaria de Ir Subir de nível Eu não vou Eu vou dar continuidade aqui Podia também subir de nível E já colocar um esco Mais um Reforçar o nosso Fraços gestos né Beleza Ah Vou tentar precisar correndo Deu Fiquei com medo agora hein Mas deu Não vai subir essa parada nem ferrando Muito alto Vou subir aqui E Agora Pra cima galera Nossa Aquele bicho chato lá de novo Deixa ele Sair daqui Tá lá embaixo já Ótimo Agora a gente sobe Vamos sair fora dele Vamos ver Vamos ver Moeda enferrujada Não abre Provavelmente vai ser um atalho Opa Um arqueiro vindo ali em cima Vamos sair fora do arqueiro Trocar por escudo Nossa fez curva o bagulho mano Eu vou Ferrar aquele arqueiro ali também Opa Ele caiu Arrmou Agora vai ser na flecha Pelo menos Mais essa Nossa Esse dordo dele ta Opa que isso Nossa 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 Deixa eu ver que nem um louco na minha geração Não vi nem doente que veio aquilo Também que não pegou Enfim Parece que tem que tecer aqui Aqui Essa é fora Uma coisa que caiu ali Mão na moral não né Mãozinha aqui Opa 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 Ai Esses bichos aqui gostam de preparar armadilha pra gente galera Vamos ficar ligado ai Pra não Não cair na armadilha deles né Eles são campeão em ficar de pendurado Vou começar a olhar Pro alto Agora Se a gente tiver a chance de ir sempre Por cima Pra não dar chance pra eles Ai 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 Um se matou ele Por tanto medo da gente que se matou Agora Eu acho que dá pra subir aqui Mas Vamos Vamos ver Ainda tem uma coisa pra pegar Ainda tem uma gordona E tem uns bichos perto dela Vou pegar um pezinho Galera E ali Se é um galho Ou um chapéu Ou um chapéu Aqui galera Vamos atrair esses bichos um por um E deixar a gordona Pra chamar ela por ultimo A mais que esses bichos aqui seja fraco A gordona É chata Vai ser mais uma linda Vai ser mais uma linda Vai ser mais uma linda Isso ai foi fácil Agora dá pra ir nela lá Ou A gente pode Tirar umas flechas nela daqui Que a tela Chegando a gente A gente já deu uns daninhos Nela não Vai ser mais uma linda Tomou Agora ela vai descer Se ela fosse ficar na magia Eu ia pra flecha Eu acho que ela vai Eu acho que ela vai Por um segundo Eu achei que ela fosse pegar fogo Aí eu deixei ela conjurando Se eu soubesse que era esse Tinha parado Já era Vamos ver Vamos ver o que Tem pra lá Esse item aqui É só Então galera A gente tem como descer a escadinha ali Massa Eu to cabreiro Porque também tem como subir Deixa eu ver Deixa eu ver A gente vai parar de não Aquele telhado Eu vou tentar subir galera Deixa eu ver o que que dá Isso que é isso ali Já era Ó Ó os bichos que ia pegar a gente Ó E já Tinha um mais em cima da gente Filho da mãe É Mas ó Seriam dois encurralando a gente lá embaixo Já Ó Esses bichos são Problemáticos Eu sou um meio surdo também né Fala sério Fala sério Ah Nossa Eu morri galera Não acredito Perce... 22 mil E aí galera do canal Shannon Kabuk games Tamo aqui no local de novo Mas infelizmente eu morri antes de chegar aqui Então Eu não consegui Pegar aqueles 22 mil Eu volto Eu perdi Estou apenas com 4 mil aqui Caramba Sabendo que ele tava aqui Tentei mirar Acabei virando a câmera Ó o outro ali escondidinho Vai descer ou não vai? Um aqui rapaz Esses bichos são chatos cara São rápidos Tomam um Estus Onde tem um que merece um Hum Daqui esses chatos O outro? Um Três Três Quatro Esses Ah São muito rápidos Nossa Não dou conta de desviar deles O outro Aqui não tem nada Tem nada Tem dois descendo ali Com escudo todo Nossa os dois vieram correndo Um correndo Só correr Só sair de perto Deixa eles Pronto Foi Passou Tem um monte aqui Uma mãozinha aqui Ah Ó o cara Opa Ah Vai fora Esse aqui acho que é um braseiro Ótimo Excelente Ah galera Peraí Aqui ó Tô jogando offline Jogando offline não aparece Nenhuma dica no chão Online já aparece Beleza Beleza Tem nada Isso Um gigante E galera É um gigante Tava até respirando Esse bicho Nossa Falta que matar ele Nossa 30 de dano Deixa eu ver 56 Melhorou Valeu aí Marcos Por ter Dado a dica Da tocha de fogo Galera Vão se inscrevendo aí no canal Channel Kabuki Games Compartilhe nossos vídeos Beleza E não se esqueçam de se inscrever Esse sinal de notificação aí Lembrando 500 inscritos Tem sorteio no canal A gente vai passar perto do gigante Vou vir pra cá Ainda não Achei que o bicho ia cair na cabeça Vamos descer Um Um Aproximo Tô sozinho aqui Vamos pegar ela por trás Galera Esse trem Conseguimos Pegamos uma joia Vamos tomar um Estas O que tem a chance daquela Aquele bicho que tenta cair agora Putz Não consegui rolar Cara A tempo Nossa Toma É queimado Ai Toma Vai vir pro gigante Vamos pro elevador Galera Vamos ver onde que esse elevador vai Deixar a gente Fazer um portão Voltando pra fora do castelo Ah galera Voltando pra sala Beleza Pessoal Vou aproveitar pra finalizar A gameplay aqui Beleza Já deve estar grande E Vou tentar upar um pouco Antes de dar continuidade Nesse gameplay aqui Então Fiquem com Deus Abraço E Bom game aí pra vocês Até mais Tchau Obrigado.